Música Utilizados cada vez mais nos meios de comunicação, os gráficos ocupam um lugar de destaque nas ciências exatas. Além disso, tem aplicações importantes na medicina, engenharia, economia, etc. Por exemplo, o eletrocardiograma. A análise desse gráfico permite ao médico diagnosticar muitas doenças do coração. Nesta aula, você vai aprender a interpretar diversos tipos de gráficos e como se comunicar através deles. Música Olá! Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre gráfico. É interessante pensarmos como essas figuras, com poucas e às vezes nenhuma palavra, trazem tanta informação, não é mesmo? Observe, este eletrocardiograma não passa de um monte de rabiscos a princípio, mas na verdade, traz uma infinidade de informações que podem até salvar a vida de uma pessoa. Os meios de comunicação utilizam frequentemente os gráficos para veicular de maneira simples e objetiva vários tipos de informação, como por exemplo, resultados de pesquisa de opinião, dados estatísticos, variação de indicadores financeiros e muito mais. Existem alguns tipos de gráficos que são mais corriqueiros e, com certeza, você já conhece. Um deles é o gráfico de linha. O gráfico de linha é usado para informar a variação de uma grandeza em função de outra. Observe este gráfico. Ele relaciona a quantidade de remédio presente no organismo com o tempo de ação deste remédio. A partir do momento que a pessoa ingere um remédio, há um intervalo de tempo em que esta quantidade de remédio no organismo cai pela metade, à medida que o remédio faz efeito. Isso se chama meia-vida do remédio. Acompanhe comigo. Veja que na primeira meia-vida, a percentagem de remédio no organismo já é metade da inicial. Na segunda meia-vida, a quantidade de remédio é metade da quantidade anterior, ou seja, 25% da inicial. A quantidade vai diminuindo nessa proporção até chegar próxima de zero. O tempo de duração da meia-vida varia de remédio para remédio. Suponhamos, então, que a meia-vida de um antibiótico é de uma hora. Se uma pessoa recebe uma dose desse remédio ao meio-dia, qual é o percentual dessa dose que ainda estará no organismo dessa pessoa às 13h30? Bem, se a meia-vida do remédio em questão dura uma hora, então, às 13h30, temos 1,5 meia-vida. Por isso, marcamos o valor 1,5 no eixo da meia-vida. Projetamos esse ponto no gráfico e o valor correspondente no eixo da percentagem é 35%. Assim, depois de uma hora e meia, ainda restam 35% do antibiótico no organismo da pessoa. Agora vamos ver mais um exemplo. Este gráfico mostra a produção de uma indústria de automóveis no primeiro semestre de um certo ano. Perceba que em um dos eixos temos meses do ano e no outro eixo temos os valores para a produção. Analisando este gráfico, podemos responder a uma série de questões, como, por exemplo, em que mês houve a maior produção de carros? Veja que o pico do gráfico está no mês de março, quando foram produzidos 9 mil carros. Que conclusão podemos tirar analisando os números dos meses de abril, maio e junho? Em cada um dos três meses, a produção ficou constante na casa dos 7 mil carros. Desta forma, podemos determinar também a amplitude da produção. Amplitude, neste caso, é a diferença entre a produção máxima e a produção mínima. O melhor mês foi o de março, com 9 mil carros. E o pior, ou os piores, foram abril, maio e junho com 7 mil carros em cada mês. A amplitude do período foi, então, de 2 mil carros. Ou seja, 9 mil carros menos 7 mil carros. Veja este outro exemplo. Estes dois gráficos mostram o total de vendas que uma determinada empresa realizou nos anos de 2004 e 2005. Vamos fazer uma análise comparativa entre os dois gráficos. Perceba que em 2004, a empresa teve um crescimento praticamente constante. Em todos os meses, as vendas superavam as do mês anterior. Em 2005, as vendas tiveram uma variação maior que em 2004. Ou seja, a diferença entre o menor valor e o maior valor foi mais significativa em 2005 que em 2004. Veja que nos meses de abril, agosto e novembro, o crescimento das vendas realmente foi bom. Porém, nos outros meses, esse crescimento foi modesto. E nos meses de maio, junho e setembro, não houve aumento nas vendas. O índice ficou aproximadamente constante. Um dos tipos de gráficos mais comuns e familiares, a maioria das pessoas, é o gráfico de barras. O gráfico de barras contém, geralmente, informações relativas a diversas grandezas. As barras podem ser tanto horizontais como verticais. Vamos analisar este gráfico. Ele apresenta os resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em cinco peixarias diferentes. Para evitar a contaminação por bactérias, o ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperatura entre 2 e 4 graus Celsius. Baseado nisso, e analisando o gráfico, percebemos que apenas a peixaria 5, cujos peixes são vendidos a uma temperatura de 2,3 graus Celsius, adota o procedimento ideal. As outras quatro vendem peixes a temperaturas acima do ideal. Na peixaria 1, vemos a maior discrepância com a temperatura de 14 graus Celsius. Vamos ver outro exemplo. Este gráfico mostra o grau de escolaridade de jogadores de futebol dos grandes clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Veja que do total de 112 atletas que participaram da pesquisa, apenas 14 não completaram o ensino fundamental. Através dos dados fornecidos pelo gráfico, podemos também calcular o percentual de jogadores que concluíram o ensino médio. Além dos 54 indicados no gráfico, os 14 jogadores que têm o ensino superior, incompleto, também obrigatoriamente concluíram o ensino médio. Temos, então, 68 jogadores de um total de 112 que concluíram o ensino médio, o que representa mais da metade do total. Dividindo 68 por 112, temos 0,6071, o que significa que pouco mais de 60% dos jogadores pesquisados concluíram o ensino médio. Outro tipo de gráfico é o gráfico de setor ou o gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico é usado principalmente para informar o que acontece com cada uma das partes em relação ao todo. Vejamos esse gráfico, por exemplo. Ele mostra os momentos do voo em que são mais frequentes os acidentes de avião. Levando em consideração, sem ocorrências. O gráfico nos permite concluir que o momento de aproximação do solo e de sida é onde ocorrem a maior parte dos acidentes. Em 26% dos casos, os acidentes acontecem durante a aterrissagem. Enquanto que durante a decolagem, o índice é de 12%. Há também uma outra categoria de gráficos, que são os gráficos sobrepostos. A construção de dois ou mais gráficos sobrepostos permite uma comparação mais eficaz das grandezas envolvidas. Os dados do exemplo a seguir foram coletados durante um certo ano na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. A curva mostra a variação de temperatura e as barras mostram as precipitações atmosféricas, ou seja, as chuvas. Como já era de se esperar, os meses de verão, no período de dezembro a março, são os que apresentam as temperaturas mais elevadas. No mesmo gráfico, podemos ver que os meses de junho e julho apresentam o menor índice de chuvas. A relação que podemos fazer entre as duas grandezas mostradas neste gráfico é que quanto maiores são as temperaturas, maior é a incidência de chuvas. Por fim, vamos falar um pouco sobre os pictogramas. Os pictogramas são gráficos que usam desenhos para representar os dados da informação. Veja este exemplo. Uma pesquisa feita entre mil alunos mostrou o meio de transporte que eles mais utilizaram para se dirigirem à escola. É fácil perceber que a maioria deles utiliza o transporte coletivo. Como cada desenho de um bonequinho no gráfico representa 50 alunos, podemos ver que dos mil entrevistados, apenas 150 vão à escola de bicicleta e 300 vão andando. Lembra-se da questão inicial da aula sobre o eletrocardiograma? Vamos ver para que ele serve. Os gráficos estão presentes no nosso dia a dia em muitas situações. Por exemplo, você sabe o que é um eletrocardiograma? O músculo cardíaco tem uma propriedade de gerar a corrente elétrica. Essa corrente elétrica viaja no músculo cardíaco através das diferenças de potenciais elétricos. Essas diferenças de potenciais elétricos não podem ser vistas a olho nu. Elas podem ser, sim, medidas, mas seria muito difícil nós representarmos essas medidas por valores numéricos. Então, para sermos mais didáticos, é muito mais simples e fácil de se entender, é um registro gráfico desses potenciais elétricos. O registro eletrocardiograma é plotado sobre uma folha milimetrada simples, que nós encontramos em qualquer papelaria. Essa folha milimetrada é composta de alguns quadrados de 5 milímetros, divididos em pequenos quadrados de 1 milímetro. Esse registro eletrocardiograma, ele demonstra todas as fases de um batimento cardíaco. Por isso, o registro se torna muito didático. Nós temos um registro nessa folha milimetrada, que compreende algumas ondas. A primeira onda, que seria essa primeira deflexão, corresponde à corrente elétrica percorrendo toda a cavidade atrial do coração. A segunda onda é que corresponde à corrente elétrica viajando por toda a cavidade ventricular do coração. Em seguida, nós temos uma terceira onda, que é o registro gráfico da repolarização, ou seja, da recuperação elétrica de toda essa cavidade ventricular. Com isso, o registro eletrocardiográfico básico compõe-se de três ondas. Uma onda, que nós poderíamos chamar de onda P. Uma segunda onda, que nós poderíamos chamar de complexo QRS, que compreende toda a corrente elétrica viajando pela massa ventricular do coração. E a terceira onda, que a gente chama de onda T, que corresponde à recuperação elétrica dessa massa ventricular. Muito bem, agora que já vimos alguns exemplos de gráficos, vamos dar uma atenção especial à construção de um gráfico de linha bastante utilizado, o gráfico cartesiano. Observe a imagem. A reta real horizontal é chamada de eixo X, ou eixo das abcissas, e a reta real vertical, de eixo Y, também conhecido como o eixo das ordenadas. Fixando um referencial cartesiano em um plano, todo ponto desse plano é representado por um par ordenado, AB, de números reais, e todo par AB, de números reais, está associado a um ponto P no plano. Indicamos, por exemplo, P, 2, 3, o ponto que tem como 2 no eixo X e 3 no eixo Y. Perceba que P é o ponto do plano que está associado aos números 2 e 3 nessa ordem. Esses números são chamados coordenadas do ponto. O primeiro número indica um deslocamento para a direita, quando positivo, e para a esquerda, quando negativo. O segundo número indica um deslocamento para cima, quando positivo, e negativo, para baixo. Lembrando sempre que para localizar um ponto qualquer no plano, efetuamos os deslocamentos indicados a partir da origem, ponto 0, 0. No mesmo plano cartesiano, no qual localizamos o ponto P, vamos localizar mais 4 pontos. O primeiro deles é o ponto A, 3, 4. Encontramos o 3 no eixo X e o 4 no eixo Y. Aqui é o ponto A. As coordenadas do ponto B são 1 e menos 3. Buscando no plano cartesiano, temos aqui o ponto B. O ponto C está nas coordenadas menos 2 e 4. E por fim, o ponto D, de coordenadas menos 2 e menos 3, está aqui. Veja o que diz o princípio fundamental da geometria analítica. Princípio fundamental da geometria analítica. Em um referencial cartesiano, os pontos associados a um par ordenado de números reais, que satisfazem uma equação com duas variáveis, descrevem, em geral, uma curva, ou reta. Sabendo disso, para que possamos representar graficamente uma equação com duas variáveis, temos que seguir alguns passos. O primeiro passo, claro, é fixar um referencial cartesiano. Depois, define-se a unidade para os dois eixos. Aí, então, é feita uma tabela de pares ordenados com números que satisfaçam a equação. Então, localizamos no referencial esses pontos que encontramos. E, por fim, unimos os pontos. Você deve estar se perguntando, quantos pontos são necessários para fazer o desenho da curva? Quais são esses pontos? Bem, quanto mais pontos na curva forem localizados, melhor e mais preciso será o desenho do gráfico. Já os pontos mais importantes da curva só podem ser definidos pelo estudo desta curva. Por exemplo, vamos representar graficamente a equação x mais y igual a 4. Aqui está o nosso referencial cartesiano. Nesta tabela estão os valores referentes às duas incógnitas. Se substituirmos o x por menos 1 na equação, teremos menos 1 mais y igual a 4. Então, y é 4 mais 1, ou seja, y é igual a 5. Assim, temos o ponto menos 1 e 5. E o mesmo raciocínio serve para todos os outros valores. Vamos representar os pontos obtidos na tabela no plano cartesiano. Primeiro, o ponto menos 1 e 5 fica nesta posição. Viremos agora a representação do ponto 0 e 4. Agora o ponto 1 e 3. E assim vemos a representação de todos os pontos da tabela representados no plano cartesiano. Pronto. Temos todas as coordenadas indicadas no gráfico. Se pudéssemos determinar todos os pontos que satisfazem esta equação, obteríamos esta curva. Como podemos perceber, a curva associada à equação x mais y igual a 4 é uma reta. Além da equação da reta, existem outras equações que podem representar as equações graficamente. Vamos fazer juntos o gráfico da equação y igual a x2. Vamos definir então os valores. Se x é 0, então y será 0 ao quadrado, ou seja, 0. Se x for igual a menos 1,5, y será este valor ao quadrado. Portanto, 0,25. E assim por diante. Veja que temos nove valores para cada eixo. Então serão nove pontos destacados no referencial. Aí está o gráfico. Os pontos já indicados. Por fim, unimos os pontos e temos uma curva. Essa curva é chamada de parábola. Agora vamos falar um pouco sobre como analisar um gráfico cartesiano. A primeira observação importante diz respeito às questões geométricas. Nelas, as unidades dos eixos do referencial cartesiano devem ser preferencialmente representadas por segmentos de mesma medida. Por exemplo, se no eixo x a unidade for 1 centímetro, então a unidade do eixo y deverá ser 1 centímetro. Veja esse quadrado, cujos vértices estão nas coordenadas. 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 1, menos 1. Ele expressa bem o que eu acabei de dizer. Se por acaso no eixo y a unidade representasse 1,5 centímetro e no eixo x 1 centímetro, o quadrado não seria representado da forma como ele é realmente. Em um outro caso, quando são questões envolvendo grandezas diversas, é praticamente impossível representar as unidades dos eixos por segmentos de mesma medida. Exemplo disso é este gráfico, que representa o espaço percorrido por um foguete em função do tempo. Veja que no eixo x a unidade de tempo é medida em segundos e no eixo y a unidade de deslocamento é medida em metros. Duas medidas diferentes, de proporções diferentes. Então suas unidades serão diferentes. Perceba que o intervalo que indica 100 metros é menor que o intervalo de tempo correspondente a ele 1 segundo. Vamos resolver mais um exercício? Este gráfico representa a distância em quilômetros percorrida por um carro, em função do tempo, o tempo dado em minutos. Um típico gráfico de segmentos de reta. Veja que nos primeiros 30 minutos o carro percorreu 40 quilômetros. Depois disso ficou mais 30 minutos parado. Veja que o tempo passou, mas a distância permaneceu constante. Depois disso, dos 60 aos 120 minutos, o carro percorreu mais 40 quilômetros. Então foram ao todo 80 quilômetros percorridos em duas horas. O que representa uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Vamos agora completar a tabela, localizar os pontos do referencial cartesiano e desenhar o gráfico da equação. Y igual a x2 menos 4. Começando pela tabela, se x é menos 3, então y será menos 3 ao quadrado. 9 menos 4 igual a 5. Se x é igual a menos 2, então menos 2 ao quadrado é igual a 4, menos 4 igual a 0. Seguindo o mesmo raciocínio, se x é igual a menos 1, y será igual a menos 3. Se x igual a 0, y igual a menos 4. Se x igual a 2, y igual a 0. Localizando os pontos no referencial, temos menos 3, 5, menos 2, 0, menos 1, menos 3, 0, menos 4, 1, menos 3, 2, 0, 3, 5. Agora desenhamos o gráfico e temos uma parábola. Digestão é a transformação dos alimentos por nós ingeridos em elementos mais simples, chamados nutrientes. Esses nutrientes são divididos em 3 categorias. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas. O teor de gordura lipídios de um alimento determina o tempo gasto pelo organismo para digerí-lo. Sabe quanto tempo cada alimento demora para ser processado no nosso organismo? Água com estômago vazio passa direto aos intestinos. Tempo praticamente zero. Sucos, chás, frutas e sopas leves. Tempo 15 a 20 minutos. Vegetais suculentos, folhas, raízes e tubérculos. Tempo 30 a 60 minutos. Cereais integrais, legumes e grãos ricos em proteína, feijões. Tempo 90 minutos. Sementes e nozes, tempo 2 a 3 horas. Derivados do leite, desnatado ou light, 90 minutos. Integral 2 a 5 horas. Proteínas, ovos 45 minutos. Peixe, 30 a 60 minutos. Frango sem pele, 1 hora e meia a 2 horas. Carne bovina, 3 a 4 horas. Carne suína, 4 a 5 horas. E aí, deu fome? Chegou a hora de exercitarmos os conhecimentos estudados na aula de hoje. As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras. Porque as concentrações das substâncias que compõem as uvas variam à medida que elas vão amadurecendo. Analise o gráfico a seguir. O gráfico mostra a variação de concentração de três das principais substâncias da uva em função do tempo de amadurecimento delas. Quais sejam? Os açúcares, o ácido tartárico e o ácido málico. O teor alcoólico do vinho se deve à fermentação dos açúcares presentes no suco da uva. Já a acidez do vinho é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico da uva. Perceba que à medida que as uvas ficam mais nas parreiras, a concentração de açúcares aumenta. Então, na medida em que passa o tempo, cresce a concentração de açúcares, ao mesmo tempo em que diminui a concentração de ácido tartárico e de ácido málico. Assim, fica fácil concluir que, quando as uvas são colhidas mais cedo, a concentração de ácido no vinho será maior. E, quando as uvas são colhidas mais tarde, a concentração de açúcares é maior. E, consequentemente, o teor alcoólico do vinho também será. Então, vinhos pouco ácidos e de alto teor alcoólico são feitos com uvas colhidas mais tarde. E uvas novas nos dão vinhos mais ácidos e com menor teor de álcool. Podemos, então, com esta análise gráfica, verificar a correspondência com o tempo em que a uva permanece na parreira e as principais substâncias que caracterizam um certo vinho. Vejamos um outro exemplo. A altura aproximada de uma árvore em metros é dada pela equação H é igual a 10 menos 100 sobre 10 mais T, na qual T é a idade da árvore em anos. O gráfico da equação é este que está aparecendo. Baseado nisso, vamos responder algumas questões. A primeira delas é qual é a altura da árvore aos 10 anos. A expressão H igual a 10 menos 100 sobre 10 mais 10 resulta que esta altura será igual a 10 menos 100 sobre 20, H igual a 10 menos 5, H igual a 5. Observando, então, no gráfico, para um valor de 10 anos, a altura da árvore será igual a 5 metros. Outra pergunta. Com que idade a árvore terá 8 metros de altura? Então, se substituirmos H por 8, teremos 8 igual a 10 menos 100 sobre 10 mais T. O nosso objetivo é encontrar o valor de T. Passando o 10 para a esquerda, teremos 8 menos 10 é igual a menos 100 sobre 10 mais T. ou seja, menos 2 é igual a menos 100 sobre 10 mais T. Multiplicando ambos os lados por menos 1, teremos a expressão 2 é igual a 100 sobre 10 mais T. Vamos multiplicar 2 por 10 mais T, que será igual a 100. Então, 20 mais 2T igual a 100, 2T igual a 100 menos 20, 2T igual a 80, T igual a 80 sobre 2, portanto, T igual a 40. Então, para o tempo 40, nós teremos H igual a 8. Vamos verificar no gráfico. Para T igual a 40, nós temos a altura igual a 8 metros. Então, utilizamos a função e verificamos no gráfico essa correspondência. Você acha possível que essa árvore ultrapasse 10 metros de altura? Observe, mesmo que a árvore dure para sempre, pela fórmula apresentada, ela nunca ultrapassará os 10 metros de altura. Pois, qualquer que seja a sua idade, sua altura será sempre 10 subtraído de um valor, que por mais pequeno que seja, fará com que o limite máximo inatingível para sua altura seja de 10 metros. Vejamos um outro exemplo. Um empresário pretende expandir os seus negócios, inserindo um produto em um mercado altamente competitivo. Uma das etapas do estudo realizado pela sua empresa consistiu na análise da venda das quatro marcas mais famosas, A, B, C e D, durante cinco meses. Após a coleta das informações, chegou-se à seguinte tabela. Construir um gráfico a partir destas informações. Existem várias maneiras de representar graficamente os dados desta tabela. Como temos quatro marcas para representar e queremos compará-las, uma das opções é esta. Este gráfico recebe o nome de gráfico de colunas múltiplas. Nesse gráfico, nós temos cada um dos meses que foram verificados, os meses para análises, e em cada mês, nós temos colunas múltiplas que representam cada um dos produtos. Escolhemos cores diferentes para cada um dos produtos que estão representados nesta legenda. Este gráfico tem a propriedade de proporcionar ao analista a comparação mês a mês e, dentro de cada mês, a comparação entre os produtos. Vamos ver um outro exemplo. Após efetivar o estudo sobre as principais marcas do mercado, um empresário decide concorrer com essas marcas. Alguns meses após o início das vendas do produto, ele decide analisar a evolução das vendas durante seis meses, obtendo a seguinte tabela. No primeiro mês, a quantidade vendida foi 50, no segundo mês, 40, 60 no terceiro, 75 e 90. Os gráficos formados dessa tabela são denominados de histograma. Então, no histograma, é um gráfico de barras, só que barras contíguas. Não há separação entre as barras ou as colunas. Quando nós unimos os valores centrais de cada um desses blocos, nós obtemos um novo gráfico, que é chamado de polígono de frequências. Então, o histograma e o polígono de frequências são os gráficos utilizados para quando nós temos observação em um contínuo. Chegamos assim ao fim da nossa aula de hoje. Bons estudos! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Eves, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens, contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifra, publicado pela editora Nova Fronteira. Legenda Adriana Zanotto